Música Na manhã do sábado, 16 de fevereiro, foi realizado o lançamento Arque de Ossesano da Campanha da Fraternidade 2019. Neste ano, a campanha tem como tema Fraternidade e Políticas Públicas. O evento, promovido pelo Vicariato para a Caridade Social, envolveu agentes pastorais de todo o Rio de Janeiro. Primeiro se tomou a decisão de fazer uma grande divulgação com essa temática. Depois, fazer com que todos os aspectos que dizem respeito às políticas públicas pudessem ser atendidos no setor de cada uma das pastorais. Amanhã começou com a Santa Missa, presidida pelo cardeal Aronita Empesta. Em seguida, foram realizadas palestras para tentar esclarecer o tema complexo das políticas públicas. O que é importante na política pública é o controle social, ou seja, por isso que nós estamos aqui falando para um auditório, para que as pessoas se dêem conta da importância delas, da participação delas no controle social das políticas públicas. Uma manhã de reflexão e aprendizado. O tema será trabalhado durante todo o período da quaresma. D. Joel Portela explicou como o tema será trabalhado na arquidiocese do Rio de Janeiro. Ao ser um tema de todos, que todos nós nos sintamos corresponsáveis para que governo e Estado possam propiciar condições para que os sofrimentos das pessoas nas mais diversas situações sejam amenizados. Terceiro, nós escolhemos como arquidiocese um ponto para trabalhar, que é a questão da saúde. Existem políticas públicas em todos os campos. E era preciso, então, escolher um para unir forças que será o campo da saúde. Quarto e último. Cada comunidade, então, é convidada a refletir sobre o tema, não deixar o tema morrer e desanimar por ser um tema tão específico e procurar questões de saúde pelas quais possa trabalhar. A campanha da fraternidade começa em todo o Brasil na quarta-feira de cinzas. Acesse o nosso site é o projeto de doença. Acesse o nosso site é o seu trabalho na quarta-feira deções. Obrigado.